A noite passada vi você discutindo Com seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim, teria a fingir Então diz pra esse cara, chega agora é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir Mas você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Porque você não vê Mas você não entende pra quê? Será que não sente por quê? Vai se prender Chora, toda vez que me vê, chora Eu quero você, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Porque não esquece, se aquece meu calor Chora, toda vez que me vê, chora Eu quero você, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Porque não esquece, se aquece meu calor Ele te deixa em casa todo fim de semana E sai com os amigos pra se divertir E você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Porque você não vê Mas você não entende por quê? Será que não sente pra quê? Vai se prender Chora, toda vez que me vê, chora Eu quero você, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Porque não esquece, se aquece meu calor Chora, toda vez que me vê, chora Eu quero você, sinto falta desse amor Chora, ele não te merece Porque não esquece, se aquece meu calor Chora, ele não te merece Legenda Adriana Zanotto